Oi, Elaine. É um vídeo de agradecimento. Tinha decidido não fazer em um lugar qualquer. Eu queria fazer ele de dentro do meu sonho. E aqui eu estou, Fernandes de Noronha. Esse vídeo é pra agradecer pela pessoa que você é. Queria agradecer o grupo do Olo, que é a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu na vida. E foi com reto, foram com as aulas, foram com as aulas ao vivo, que eu passei a viver essa realidade. E o que é viver essa realidade? É estar aqui. É viver o meu sonho. Te deixo beijos aqui de Fernandes de Noronha. Isso é real. Eu estou dentro do meu sonho. E eu sei que eu posso criar tudo aquilo que eu vou poder criar. Gratidão.